Olá amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos trazer para vocês a ideia de como reaproveitar um pedaço de madeira, uma tábua velha, inclusive já bem desgastada pelo tempo, é uma tábua bem antiga, né? E era usada, fazia parte de um curral que havia numa propriedade rural da família e esse curral foi desmanchado, então a gente tem essas madeiras jogadas, essas madeiras são bem antigas mesmo, né? Estão lá jogadas no tempo, né? Então já estão bem encorruídas, bem desgastadas e a gente achou um pedaço dessa tábua, dessa madeira e nós vamos tentar reaproveitar e, sei lá, tirar alguma ideia para fazer alguma coisa com elas, tá bom? Acompanhe o vídeo e vejam o resultado que vai sair e já aproveito para fazer um convite para que vocês assistam o vídeo até o final e compartilhe com os amigos e deixe um like para ajudar a gente, né? Ajudar o canal. Bom, para fazer o projeto, a gente começou dividindo essa tábua, essa madeira ao meio. Nós usamos uma serra tico-tico para fazer o corte da madeira, mas caso você não tenha uma serra, né? Uma serra elétrica ou uma serra tico-tico como essa, você pode usar uma serra manual mesmo, dá certo, dá para fazer. É um trabalho bem simples, um corte simples, reto, não tem nenhuma dificuldade. Bom, a tábua já dividida, né? Já dividimos ao meio e nós vamos utilizar uma das partes para fazer o nosso projeto e a outra a gente vai separar para um projeto futuro. E vamos utilizar também essa caneca de alumínio, uma caneca bem antiga também que a gente tem. E a ideia que a gente teve aqui é fazer um cachepô, né? Para que você possa colocar um vaso dentro e pendurar na parede. Para fixar essa caneca na madeira, eu utilizei parafusos. Então eu fiz um furo, né? Furei a caneca e depois eu fiz um furo, né? Depois eu parafusei na madeira. Eu utilizei uma escova de aço para tirar um pouco do material, né? Que fica, como está muito tempo exposto ao tempo, então tem muito material solto aqui. Então eu tirei essa... De uma raspada, né? Para tirar um pouco, vou passar um pouco de lixo. Mas só superficialmente, né? Só para soltar um pouco. A ideia é que ela fique com esse padrão de cor mesmo, nessa cor natural que ela está. E aí E aí E aí E aí Para pendurar o vaso na parede, a gente teve a ideia de usar umas cordinhas, né? E como a gente tem umas cordinhas de fibra de bananeira, que a gente já havia feito aqui. Então a gente decidiu usar essas cordinhas, né? Veja ali, a gente já... Nós estamos... Vamos passar essas cordinhas, né? Fizemos os furos na tábua e vamos passar a cordinha. Essas cordas, inclusive, a gente já tem um vídeo no canal Mostrando como é que elas são feitas, né? Como é que nós fizemos essas cordinhas, tá bom? Quem se interessar, é só dar uma olhadinha lá no canal Que tem um vídeo mostrando como é que elas foram feitas. E aí 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 Aqui o projeto já terminado, né? Já está pronto Pra fazer aquele acabamento em cima, na cordinha A gente utilizou o mesmo material, né? A mesma cordinha E fez o nó invisível, deixando uma laçada lá em cima Pra poder pendurar no gancho E é isso Esse foi o nosso vídeo de hoje É... Um projeto simples, fácil de ser feito Eu espero que vocês tenham gostado e que nós apresentamos hoje É... Não se esqueça de deixar um like pra ajudar o canal E é isso Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo